Bom pessoal, aqui é o bairro São Vicente, né? Logo ele é acima, é o Morro do Goitia e do Cristo. Em breve eu vou fazer um vídeo lá mostrando para vocês o Morro do Goitia, né? Mostrar o Cristo, mostrar como é lá em cima. Em breve farei um vídeo mostrando tudo para vocês. Esse bairro aqui eu acho ele um bairro muito tranquilo, né? Um bairro bonito. Já tem muitas casas boas por aqui, né? E vamos andar um pouco, vamos conhecer um pouco desse bairro, né? Tem um terreno muito grande aqui, ó. Tem um terreno muito grande, né? Eu mesmo, particularmente, eu gosto de andar um pouco nesse bairro aqui, né? Eu gosto de andar um pouco nesse bairro, porque para mim é um bairro muito tranquilo. Faz tempo que eu não venho por aqui, né? E é legal. Eu nunca gravei aqui para o canal. Esse bairro aqui eu nunca tinha gravado. Então, eu achei legal fazer um vídeo mostrando um pouco desse bairro aqui para vocês. Como eu vinha dito, é um bairro sossegado, né? Vamos entrar aqui nessa rua. E vou mostrar mais um pouco aqui para vocês. Os bairro sossegados aqui são muito bonitas. Bonita mesmo. Vamos adiante um pouco. Vamos subir aqui nessa rua. Legal, né, gente? Eu gostaria de morar aqui. Uma casa bonita. Esse bairro aqui tem muita subida. É ótimo. Olha o Morro do Cristo, pessoal. Vou ir mais adiante para mostrar para vocês. Olha ali o Morro do Cristo. Morro do Goiti, conhecido como... Cristo lá em cima. Breve mostrei aí, pessoal. Para vocês. A moça ali aprendendo a dirigir, né? A igreja dos mormons. Pairo tranquilo, né, pessoal? Olha, que visão linda. Olha. Que visão linda, né, gente? Quero morar por aqui. É um privilégio muito grande. Olha. Olha. Já, 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 já volto. Vou mostrar mais algumas coisas para vocês hoje. E aí, pessoal. Mais um pouco do bairro aqui para vocês verem. Muitas casas grandes. Muitas casas grandes. Casas bonitas. É, esse bairro, realmente, ele é um bairro muito bom de se morar calmo, tranquilo. Eu gosto de casa assim, gente. Com plantas na frente, atrás. Gosto mesmo. Olha que linda aquela casa ali. Só que eu achei a cor daquele azul pintado no muro e na casa muito forte. Eu mesmo eu pintaria com azul mais claro. Né, pessoal? Aqui também. Casa linda. Olha que legal. Um bairro. Tranquilo. Na rua. São subidas, mas. É legal. Porque para quem gosta de caminhada como eu. Correr. É uma boa, né? Eu mesmo gosto. Está com dias que eu não vou. Porque está chovendo muito por aqui. Né? Mas semana que vem, se Deus quiser, eu vou voltar no inovativo. Bom, pessoal. Esse é o vídeo que eu estou aqui gravando para vocês. Esperamos que vocês tenham gostado desse pouco desse bairro que eu mostrei para vocês. Que é o bairro de São Vicente, aqui em Palmeira dos Índios. Se vocês estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Se inscrevam aí, tá bom? Deixe o joinha de vocês para nos ajudar. Beleza? O joinha é bem legal assim, ó. Compartilhe nas redes sociais de vocês aí, tá bom? Um grande abraço a todos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera. Um grande abraço.